Muito bem, eu já havia mencionado isso, o presidente Itamar Franco, ele quer mostrar à população que o seu governo não está parado, ele quer desencadear aí. E já começou um trabalho para mostrar, através desse combate à sonegação, de um trabalho de investimento nas estradas do país, ou mesmo da ação dele próprio, o presidente da República, já começou a dar entrevista, está até com ares de melhor humor, fazendo piada, viu, Brickman, entrou aí, está assim, querendo externar uma despreocupação e mais ação. Melhorou o astral, né? É, consta que melhorou, quer parecer que melhorou, não sei se melhorou. Eu espero que esse bom astral do presidente tire aquele cola tudo que está segurando o Alexandre Costa na cadeira do Ministério da Vigação. Pois é, essa é uma outra questão. Hoje eu estava vendo uma referência no Jornal do Brasil, que o ministro Alexandre Costa encarregou mesmo, muitos de amigos, seus amigos pessoais, a espalhar a ideia que ele é uma bomba atômica ambulante. Veja o estrago que ele pode fazer. Mas sobre a questão da avaliação do plano de Fernando Henrique Cardoso, Alda Marco Antônio, o homem está se saindo bem? Olha, Maria Lídia, na situação atual em que vive o Brasil, é muito difícil se sair bem, sobretudo de uma maneira, assim, imediata. Agora, todos os, eu não sou especialista em economia, mas todos os economistas sérios que eu ouço, dizem que o ministro está no caminho certo. Ele está cortando gastos, tentando arrecadar mais, em busca do equilíbrio das contas do governo. Eu estou há 90 dias no governo federal e sei como é difícil, muitas vezes querendo, como é difícil chegar a uma situação, digamos, favorável. A luta é muito grande e eu estou vendo lá, porque já cortaram o orçamento da fundação que eu dirijo, já cortaram o fundo, e eu acho que o equilíbrio em 94 será possível exatamente por causa dessas ações que o ministro Fernando Henrique está tomando agora. Portanto, eu, como leiga no assunto, só posso achar que sim, que está no caminho certo, porque eu estou vendo. O orçamento que eu administro foi duramente cortado e eu sei que outros também. Agora, já que foi citado aqui o ministro Alexandre Costa, com seu Ministério da Integração Regional, eu pertenço a um Ministério do Bem-Estar Social, eu acho que a reforma administrativa tem que cortar sim, viu? Tem que cortar ministérios que apenas repassam recursos e que não são acompanhados. Eu estou agora, neste momento, tentando criar um esquema de fiscalização e acompanhamento dos recursos que a fundação passa, que a fundação que eu dirijo passa para terceiros, para governos, porque se não houver o acompanhamento, é melhor que esse dinheiro não seja repassado. Então, eu acho que na reforma administrativa, muitos ministérios deverão mesmo desaparecer. Aliás, eu tinha sugerido, Aldo Marco Antônio, e estou insistindo nisso, que está claro, olha, o Ministério da Ação Social e o Ministério da Irrigação só irriga pelo orçamento lá... Projetos particulares. Projetos particulares, subvenções de cor do tipo. Eu acho que o Itamar deveria fechar aqueles dois ministérios, lacrar, entregar a chave à CPI, à imprensa e dizer podem ter acesso a todos os documentos lá. Para não fazer um negócio pessoal, eu não estou acusando nenhum ministro, até porque não cabe a mim acusar. Esses ministros estão sendo citados, não porque era o ministro do Itamar, mas sim quando eram senadores e, no caso, assessor, no caso, o Arvinho. Então, tinha que apurar isso aí, porque não tem sentido esse Ministério da Ação Social, nem da irrigação. Nenhum, nenhum. Tem muito ministério ali que é só para fazer o clientelismo em torno da questão das leis do orçamento. Você imagina se é possível... E para acertar com os partidos, né? Também, também. Imagina, Carlos, se é possível... Para fazer o condomínio. Existir doações de verbas? Isso é irracional. A democracia, isso sim, a democracia não aceita. E eles vão desaparecer por isso. A coisa mais lamentável, que eu acho que irrita o cidadão, e eu acho que o cidadão precisa construir a indignação cívica, é o seguinte. Essa corrupção que nós estamos examinando é dinheiro que podia ter melhorado a saúde, as creches, as escolas, merenda escolar. Quer dizer, dinheiro que vai para a entidade que não existe, dinheiro que é desviado. Quer dizer, isso chega a ser até um crime contra o ser humano, porque podia ter diminuído a fome. Agora, imagine você, deputado, que eu administro dinheiro que vai diretamente para a criança muito pobre, para a criança abandonada, para a criança violentada. E eu estou encontrando gente que desvia esse dinheiro. Então, acho que é uma covardia muito maior, porque não desvia indiretamente, não. Tira comida na boca de criança. Então, a minha pergunta é muito grande. O presidente Itamar quer que o seu governo seja melhor visto pela população e está empenhado nisso. Já começou outro dia, em horário nobre, em rede de televisão. Nós vimos todo um trabalho mostrando a atuação no Ministério dos Transportes. O ministro Gould apareceu, explicou bastante. Um documentário muito bem feito, por sinal. Mas a questão que eu quero perguntar, é por aí? O presidente está no caminho certo? É isso que ele tem realmente que mostrar, Drik? Não, e isso é uma área que eu posso te falar com certa tranquilidade, que é a área que eu trabalho nela. Ninguém pode fazer uma imagem muito diferente da real. Não adianta você querer transformar, de repente, o senador Mário Covas na Vera Fischer. Ninguém vai acreditar nisso. Então, você pega, por exemplo, o caso do Fernando Henrique, explicando que vai baixar a insulação. Ó, o Fernando Henrique assumiu o governo com 25%. Hoje está em 36%. Você não adianta dizer que a inflação está baixando, gente? Não adianta dizer isso. Não adianta aí o Goldman, que é um sujeito ótimo para televisar, dizer que as estradas federais estão sendo reformadas, quando eu ando pela Fernão Dias. Não adianta. O que está faltando, eu concordo com o Tigo, Brickman, eu acho que está faltando, por parte do ministro Fernando Henrique Cardoso, são medidas concretas, ele tem que deixar de explicar e tomar medidas concretas. E medidas concretas envolvem o setor público, que envolve alguns tubarões do setor privado. E no caso do presidente Itamar, nós torcemos para acabar com essa paralisia. Essa paralisia não nos interessa, porque nós não podemos comprometer o calendário eleitoral de 94, com essa cirurgia que estamos fazendo. Bom, Fernando Conceição, você não entrou ainda nessa questão, e aí eu pego a ideia do presidente Itamar de fazer um pronunciamento, ele próprio, se dirigir à população. Faz tempo que ele ameaça. Ele deve falar à população? É, de fato, uma ameaça. É temerário. Mas, seja o que for que ele tenha a dizer, esse filme nós já assistimos outras vezes. Eu acho que nós, como integrantes de movimento negro, e agora mesmo está ocorrendo um encontro aqui em São Paulo, com representantes de várias entidades negras no país, que estão se debruçando, inclusive, sobre esse tema da economia brasileira, a conclusão que se chega é o seguinte, você não pode desvincular a situação econômica do Brasil, do contexto internacional, do contexto mundial. Hoje existe uma exigência, por parte dos credores, por parte do FMI, pela redução do Estado, o Estado mínimo, um enxugamento da máquina administrativa, conforme eles falam, retirando o Estado de setores básicos que atendem principalmente à população pobre e à população negra. Setor de saúde, eles querem privatizar. Setor de saúde, setor de educação, exatamente esses setores que dizem respeito à assistência da maioria da população. Então, como é uma exigência do FMI e o Fernando Henrique Cardoso, ele atua ainda dentro da lógica do FMI, sem fazer o rompimento, visando pagar essa dívida que os tubarões fizeram, essa dívida externa, e que somos nós que pagamos. Então, eu acho muito improvável essa declaração do Fernando Henrique de que a inflação vá cair. O governo Itamar Franco já está em final de mandato, você sabe que na virada agora do ano, deverão ser deflagrada a campanha sucessória, e me parece que a situação só tende a piorar. Olha, eu queria falar alguma coisinha aqui, nós não podemos esquecer. Nós não podemos esquecer que o presidente Itamar assumiu esse governo, faltando dois anos para terminar, num momento de crise, numa desorganização da máquina administrativa total. Só para lembrar... O apoio total de todos os partidos. Só para lembrar... O partido dos trabalhadores, por exemplo, participou da sustentação inicial do governo Itamar. Só para lembrar... Eu compreendo que você queira agora... Você faz parte do governo Itamar. Eu entendo a razão pela qual você acha que tem... Maria Lídia, e é um homem honrado, é um homem que está tentando acertar, é um homem honesto, contra a sua honorabilidade nada se disse, e ele pegou um momento de crise e o governo dele é de transição. Ele não pegou um governo para dirigi-lo durante quatro, cinco anos, mas para fazer uma transição. Eu acho que tem que se dar esse desconto e não se crucificar aqui um presidente que, contra a sua honra, contra a sua honorabilidade, nada se pode dizer.